Lésbica futurista, sapatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista, sapatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista, sapatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista, sapatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista, pesão. Lésbica futurista Lésbica futurista Lésbica futurista Lésbicas, putas Lésbicas, sem culpa Sem culpa Lésbicas, putas Lésbicas, sem culpa Lésbicas, sem culpa Lésbicas Uma nova era de... Paz, elegância Amor e tesão Paz, elegância, amor e tesão Lésbica futurista, sabatona convicta Eu não vou deixar a inveja me abalar Pra sempre, lésbica futurista Sabatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar Lésbicas, putas, lésbicas, sem culpa 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 Lésbica futurista, sabatona convicta Eu não vou deixar a inveja me abalar Pra sempre, lésbica futurista Sabatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar Lésbica futurista, sabatona convicta Eu não vou deixar a inveja me abalar Pra sempre, lésbica futurista Sabatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar